Você tá feliz? Tô. Muito. E você? Tá feliz? Eu vou ficar. Não tá sendo fácil, mas eu vou ficar. Eu sou uma pessoa muito transparente, só você sabe disso, você viu isso. Eu não sei mentir. Eu não sei ser desonesto, eu não sei enganar. Eu mostro o que eu tô sentindo. Isso me torna uma pessoa muito vulnerável. E me expõe em situações como as que nós estamos vivendo. É de olhar. Eu amei você demais. Amei não, minto. Eu o amo. E por mais que eu lute contra esse sentimento, eu tenho que admitir que ele não... não quer ir embora. Eu vi que eu precisava ver você. Eu esperava que você fosse capaz de um momento de verdade, mas nem disso você é capaz. Existe a possibilidade de você vir morar aqui no Brasil? Vim morar no Brasil pra quê, Sol? O nome não é a hipótese. As minhas coisas estão todas em Miami, minha vida tá em Miami. Eu só perguntei. Mas no Brasil pra quê, Sol? Pra poder ver meu filho de vez em quando, nos finais de semana, quando eu pudesse ir até Boiadeiros? É isso? É. Eu sei que é verdade, não é? Então eu vou falar com toda a minha verdade agora. Esquece. Vive a sua vida. Me esquece. Agora eu virei uma pedra no seu caminho. Tem que a May me falava. Por que você não fica com a May, hein? A May não é tão amiga? A May não é tão compreensiva? Tão especial? Ela é mesmo, Sol. Então volta com ela. Pode ter certeza que é isso que eu vou fazer. Só devia ter feito. Há muito tempo. Pois é. Você tá perdendo muito tempo com uma pessoa que não presta. Com uma mulher que só é capaz de te enganar. E só te enganou. Enganou mesmo? Desde o começo. Eu pensei que você tinha dito pro juiz que o filho não era meu porque tava com medo de que o Parkinson não fosse conseguir que você ficasse nos Estados Unidos. mas não. Você quis ser deportada, Sol, porque já estava acertada com o Tião. Como foi esse acerto, Sol? Foi o Parkinson que intermediou esse acerto? Fala. É terrível você não saber como se lembrar de uma história. Existiu algum momento de felicidade verdadeira quando esteve comigo? Ou foi tudo uma farsa? A essa altura não importa mais. Importa, sim. Pra mim, importa muito. Porque eu quero saber o que aconteceu com a minha vida. Conversei com o advogado. Conversei com o advogado. Pelas leis aqui do Brasil, você pode visitar o nosso filho até ele completar seis anos. Depois disso, ele pode ir visitar você sempre. Ele pode passar as férias sempre com você. Eu quero colocar o seu nome nele também. Não tem por que você entrar na justiça por causa disso. As fotos. Seu marido não se incomoda de você deixar essas fotos aqui? Eu vou tirar. Não precisa, não eu tiro pra você.